Olá, eu sou a Bia Abdalla, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui, você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil. No vídeo de hoje, eu vou dar uma dica super legal. Então, separe o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Agora que a gente já costurou as nossas faixas e já passou a ferro tombando a costura pra um dos lados, nós vamos começar a confecção deste bloco. Você vai pegar a sua régua, vai posicionar naquela linha onde tá bem a pontinha, e vai cortar fora essa parte aqui, porque você vai precisar deste triângulozinho. Se você estiver usando apenas a régua, você vai pegar a sua linha de 45 graus da sua régua, vai alinhar com esta lateral aqui do seu tecido, e vai colocar a pontinha da régua bem ali na pontinha do finalzinho do tecido. Desta maneira, a linha está alinhada com o final do seu tecido, e aqui está bem na pontinha. Aí, é só cortar fora. Feito isso, você tem o seu primeiro triângulozinho. Agora, você vai pegar uma outra faixa com a cor oposta. Aqui, você vai trabalhar sempre com as cores que tenha esta cor e esse tecido principal. E do lado de cá, vai ser o tecido principal e a outra cor. Você vai fazer desta maneira, fazendo com que aqui eles permaneçam alinhados, e aqui também. Daí, você vai virar, vai tombar, e vai passar uma costura aqui. Costura feita, agora eu vou pro ferro pra passar e abrir desta maneira, e tirar aquele excesso lá de cima. Agora, que eu já cortei lá em cima, eu vou vir com um pedaço, lembrando de colocar estampado e cor-de-rosa, estampado e cor-de-rosa. Vou alinhar aqui, deixar alinhado ali, tombar, e passar uma costura aqui, pra depois desvirar. Mas, nós estamos fazendo o bloco de espinha de peixe deslocado. Ou seja, ele não vai estar centralizado, ele vai estar deslocado mais pra esquerda ou mais pra direita. No nosso caso, vai ser mais pra esquerda. Então, aqui eu já vou encerrar, bem no meio daquela minha costura. E como que eu vou fazer isso? Antes de anotar essa próxima dica, já aproveita e dá o teu like, compartilha esse vídeo. Porque, como eu sempre digo, costurar junto é sempre mais divertido. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Eu alinho exatamente a minha régua lá naquela parte de cima e faço com que ela corra até que a pontinha da régua fique ali no encontro das costuras. E daí, eu vou tirar este pedaço fora e este pedaço fora, porque aqui vai ser o final do meu bloco. Então, aqui vai ser a ponta do seu bloco. A partir de agora, nós vamos começar a acrescentar pro lado de cá e acrescentar pra baixo. Sempre respeitando a posição dos tecidos. Sempre o estampado e depois o tecido contrastante. De novo, eu vou sempre alinhar por aqui, deixar esta parte alinhada, tombar e passar uma costura pra prender este bloco. Depois, eu vou desvirar e refilar aquela parte. Vou passar uma costura, desvirar e tirar esta pontinha aqui, porque agora eu estou descendo esta parte. E vamos seguir até o final. Basta eu passar uma costura aqui e depois desvirar. Um detalhe bem importante, você tem que se preocupar das suas costuras sempre pro mesmo lado. As minhas estão todas pra cá e todas pra cá. Isso vai facilitar muito na hora que você for fazer o quilting desta peça. Então, cada vez que você fizer uma costura, passe e depois vire pro avesso, pra ver se o seu avesso também está perfeitamente assentado. Uma vez que eu emendei seis faixas, e quando eu falo de faixas, eu falo das duplinhas. Então, teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis pro lado de cá. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis pro lado de cá. É hora de eu emendar a parte do tecido que falta, só que do tecido principal. Este bloco aqui vai ser a frente de uma almofada. E como eu quero que a minha almofada tenha 53 cm por 53 cm, eu fiz até dar 53 cm naquela largura lá de cima. E agora, eu tenho que emendar um pedaço de tecido que tenha, junto com esta parte aqui, 53 cm. Eu vou, na verdade, cortar um quadrado de 53 por 53 e vou refilar no meio. Porque eu preciso de um pouco menos de 53, porque eu já tenho esta pontinha aqui. E quando eu refilar bem no meio, eu tenho o ângulo certo pra fazer casar os 45 graus com a faixa de baixo. Então, é só agora eu costurar esta parte. Lembrando de alinhar lá pela pontinha, e aqui vai sobrar uma ponta, e é assim mesmo que tem que ser. Então, aqui está, eu costurei a diagonal. Agora, eu vou desvirar, passar bem a ferro, e vou refilar esta ponta, deixando exatamente no mesmo ângulo, como se fosse continuidade desta linha aqui. E daí, aqui, eu vou colocar um outro pedaço do tecido estampado. E agora, eu vou colocar este pedaço que está faltando aqui. Então, é só cortar um quadrado, que seja o equivalente ao que vai faltar aqui, e mais a margem de costura. Corte um pouquinho maior, e daí, corte na diagonal. Basta daí, costurar aqui, desvirar, e refilar a beiradinha, caso precise. Este meu aqui, tinha 20 por 20, eu cortei bem na diagonal, mas vai depender da sua margem de costura. Então, você tem que simplesmente imaginar, coloca em cima da base de corte, veja qual que é a linha que corre ali, e veja a distância que deu da tua linha. Se você tiver dificuldade, é só você colocar uma régua aqui, pra você ver essa distância, quanto que deu. E o seu quadrado tem que ter essa distância de lado, e daí, é só cortar na diagonal, que vai dar certinho. Lembrando que você tem que medir a distância, e acrescentar mais a margem de costura que você está usando. Então, eu aconselho que você meça essa distância, você vai fazer da seguinte maneira. Você pode pegar as duas réguas, colocar alinhado com a sua lateral do seu quadrado, do seu bloco que você está fazendo, e medir essa distância aqui. E daí, acrescentar mais um centímetro e meio, que é melhor você acrescentar a mais de margem de costura, do que você acrescentar a menos. E depois, na hora de refilar, ter que diminuir o tamanho da sua almofada. Então, você vai ver que distância que deu aqui. No meu caso, essa distância tá dando 19 centímetros, eu cortei um quadrado com 20 centímetros, e vou costurar bem na diagonal. E aqui está o meu bloco finalizado. E eu já fiz um outro, que é a composê com ele, que é o oposto dele. Aqui são as faixas escuras, e aqui são as faixas claras. Então, eu vou ter duas almofadas, combinam entre si, só que elas são invertidas. Agora, é só colocar uma manta, fazer um quilting bonito, e finalizar essa almofada da mesma maneira que eu já ensinei a finalizar almofadas aqui no canal. Se você não sabe como fechar e transformar este bloco numa almofada, aqui vai aparecer um card. É só você ir lá, seguir o mesmo passo a passo, que eu tenho certeza que você vai fazer uma linda almofada. E daí, gostou da aula de hoje? Lembre-se que você pode usar as mesmas dicas da aula de hoje, e fazer com os tecidos que você tem aí no seu ateliê, aí na sua casa. E aí